No Saber Direito, as aulas são sobre Direito Penal, Crimes de Perigo. Quem explica o tema, as suas subdivisões e aplicação é o professor de Direito Penal e livre docente Vitor Gabriel Rodrigues. No curso, ele fala sobre as leis penais, a diferença entre crime de perigo concreto e abstrato, os exemplos clássicos, as inovações legislativas e muito mais. É a partir de agora no Saber Direito. Olá, meu nome é Vitor Gabriel Rodrigues, sou professor de Direito Penal, livre docente em Direito Penal pela Universidade de São Paulo e estou aqui com vocês conversando sobre delitos de perigo e a expansão do direito penal. Basicamente, a nossa proposta é falar sobre o direito penal em expansão através dos delitos de perigo. Por que é que nós temos tanta legislação nova penal ultimamente? E por que a criminalização dos delitos como delitos de perigo, a criminalização como delitos de perigo, faz com que o direito penal se expanda? Mas o que é isso? Nós queremos conversar sobre a legitimação da ampliação do direito penal, também perguntando sobre a legitimação dos delitos de perigo. Você vai se lembrar que essa é uma pergunta que tem que ser feita para o nosso direito penal, tal como está hoje. Por isso eu tenho repetido que você tem de assumir um posicionamento sobre essas questões. Essas questões trazem algumas, alguns aspectos históricos que nós já vimos, alguns aspectos sociológicos que nós já vimos. E na aula anterior nós conversamos sobre alguns delitos pontuais para exemplificar o crime de perigo abstrato e o crime de perigo concreto. Os crimes de perigo abstrato têm uma mais controversa criminalização. Então, sempre quando nós tratarmos de delitos de perigo abstrato, nós vamos ter um receio maior do legislador. Seja porque existe um afastamento em relação ao bem jurídico, seja porque eu tenho apenas um perigo do perigo. O perigo que não chega, não só a se concretizar em um dano, mas num perigo que pode não chegar a se concretizar em perigo mesmo. Algumas dúvidas doutrinárias sobre esse tema vão nos assolar. Você vai perguntar como que eu conceituo o perigo e como que eu vou conseguir observar, mesmo num caso de perigo concreto, se esse perigo está presente para determinação do tipo penal. mesmo quando eu tratar de um delito, um crime de perigo abstrato, eu vou me perguntar não sobre a existência do perigo, porque o perigo está ali presumido, mas eu vou me perguntar se o direito penal pode proteger aquele bem jurídico específico de forma tão afastada como o perigo do perigo. Nós vamos ver adiante que essa questão já foi enfrentada pela Suprema Corte, já foi enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal, o que não significa dizer que se dirimiu totalmente. Porém, um pouco na aula passada, nós falamos das experiências válidas, ou pelo menos das experiências mais contundentes dos delitos de perigo na chamada neocriminalização após a Constituição de 1988. Você entendeu mais ou menos de que forma existe uma legitimidade pela própria Constituição que trouxe vários bens jurídicos a serem protegidos, pela própria Constituição que determinou que houvesse proteção penal de muitos desses bens jurídicos, mas também pela prática. Essa prática, ela vem também da evolução social. Eu pergunto para você agora, nós poderíamos viver sem um delito de perigo, ou um delito supra-individual, como hoje em dia um delito contra o meio ambiente? Vai pensando que nós vamos hoje ainda responder um pouco a essa ideia. Mas, não só de flores vive essa neocriminalização. É claro que, quando nós criamos muitos bens jurídicos, nós, dentro da Constituição, nós trazemos uma inflação legislativa. Quando nós trazemos uma inflação legislativa, principalmente quando a sociedade demanda maior segurança, a ideia da sociedade de risco que nós tivemos, nós temos um texto normativo muito mais amplo. Pensa bem, se você considerar o texto normativo, a norma, como um texto único, um texto que começa lá na Constituição e deriva para todas as demais normas, mas num texto único, você vai perceber que quanto mais, você vai concordar comigo, que quanto mais esse texto se alarga, mais chance de ele se transformar em um texto incoerente. Da mesma forma como quando você constrói uma tese, ou quando você constrói qualquer tipo de redação, quando você constrói um único parágrafo, ou uma única lauda, uma única folha, é difícil que existam ali problemas de coerência. Quando você começa a dissertar, a tratar dos mais diversos assuntos da natureza humana, ou da natureza social, porque disso se trata, no fim das contas, o direito penal, é muito mais fácil que você caia em contradição. Existem contradições no nosso direito penal. Existem contradições entre as leis penais. E como existem? Em termos de realidade, porque o legislador produziu normas sem pensar que o sistema penal é aquele sistema de vasos comunicantes, em que o jurisdicionado, o cidadão, está sempre observando bens jurídicos diversos, está sempre observando as punições, está sempre observando as penas combinadas, para saber o que é mais ou menos valorado dentro daquele ambiente normativo em que ele vive. Mas, não só. Também, eu tenho que pensar na realidade de que eu posso, normativamente, ter, aliás, na realidade, ter erros do legislador. Mas, normativamente, eu não posso aceitá-los. Então, eu desenvolvo um sistema de valores, eu desenvolvo uma forma, o Estado desenvolve uma forma legislativa e o ser humano uma forma de raciocínio, que nada mais é do que hermenêutica jurídica, para deixar, para interpretar as diversas diferenças entre os termos da lei, que, realisticamente, são incongruências. Mas, dentro do texto normativo, tem que se transformar em algo coerente. A interpretação do nosso texto normativo, na maioria das vezes, se resolve pelos próprios valores infraconstitucionais, ou pelo recurso aos bens jurídicos e valores constitucionais. Mas, no limite, vai haver momentos em que a legislação infraconstitucional vai ser penal, punitiva, vai ser de tal forma incongruente, que a Suprema Corte vai declarar a sua inconstitucionalidade. Evidentemente, facilitaria a interpretação, ou pelo menos a falta de congruência entre as diversas leis penais, se eu tivesse todas únicas, todas elas num único código. Mas, é claro que você sabe que isso é muito difícil de fazer. Quando o legislador propõe um novo código penal, essa nova proposição de código penal, dificilmente vai sistematizar toda a legislação normativa, todas as normas penais, melhor dito. Por quê? Porque existe uma legislação esparsa, obrigatoriamente, da qual o direito penal é um apêndice. Além disso, a velocidade de aprovação de um código é muito menor do que a velocidade da aprovação dessas leis esparsas, dessas leis punitivas, das quais, que são uma demanda social, às vezes, muito rápida, que poderiam ser contidas, mas não são. O ideal seria que nós conseguíssemos uma grande codificação de todo o direito penal, mas isso é muito difícil. Nos damos por satisfeitos quando essa codificação atinge, pelo menos, a parte geral. Existem hoje algumas obras, na Alemanha, do professor Kubiccio, no Brasil, da professora Mariângela Gomes, que propõe, de um modo teórico, uma ciência da construção da parte especial do código penal. Claro que nós temos que conhecer isso, conhecer os valores, conhecer a forma de enunciar esses valores, conhecer o modo de combinar pena a um delito e transformar isso num texto coerente. Mas, na prática, o direito penal sempre vai ser encontrado em legislações maiores, aliás, mais amplas, ou mais capilarizadas, do que apenas o código penal e, evidentemente, a Constituição. Muito por conta da ausência desse código, surgem incongruências. E nós vamos estudar algumas delas. Ainda hoje, existe um movimento de codificação. Movimento que você, lá em História do Direito, estuda lá na Alemanha, com o Zavni, ou na França, com o Código Napoleônico, isso nos anos de 1800 e, ou pelo menos nas duas primeiras décadas do século XIX, e que hoje nós temos um movimento mais ou menos parecido no Brasil, sempre pedindo, vamos fazer um código que abarque toda essa legislação, mas é muito difícil que isso ocorra hoje. Muito bem, nós vamos agora trazer, o objetivo dessa aula, trazer para você algumas incongruências da lei a partir dos delitos de perigo, do ordenamento como um todo, e vamos tentar solucioná-las. Um modo muito interessante de você estudar o direito penal é interpretar as diferenças entre delitos que parecem semelhantes. Nós vamos tentar fazer isso agora com você e você vai me dizer, se percebe, ou vai, pelo menos, mentalizar, se percebe a diferença de valoração entre dois tipos penais e, principalmente, por que é que ela ocorre. Antes disso, entretanto, nós temos uma pergunta de um aluno. Os crimes de perigo abstrato sempre ferem o princípio da proporcionalidade. Muito bem, o princípio da proporcionalidade, nós vamos entendê-lo da forma mais básica, proporcionalidade entre crime e pena. Aqueles do direito administrativo, nós sabemos, vão dar à proporcionalidade uma ideia mais complexa. Mas a pergunta é bem interessante para tocar no ponto nevrálgico dos delitos de perigo. Eles vão ferir a proporcionalidade? Não posso dizer, evidentemente, que sim, mas posso afirmar que eles têm uma grande tendência a feri-la. Por quê? Porque pela incongruência entre a punição que se pode dar ao crime de perigo concreto ou crime de dano relacionada ao abstrato, pelo velho problema dele ser o perigo do perigo. Vou começar falando a você um exemplo da nossa legislação bastante curioso na diferenciação entre crime de dano e crime de perigo. Trata-se do crime de pichação da lei 9.605, a lei dos crimes ambientais, que pode ser interpretado ou como um crime de perigo ao meio ambiente urbano, a beleza urbana como um todo, ou como um crime de dano, se eu entender um direito a essa beleza urbana, como um direito já concretizado, um direito de todos. E o bom e velho crime de dano do Código Penal. É bastante curiosa a relação que você acompanha agora comigo. Vamos lá para o delito do artigo 65 da lei 9.605. Olha que interessante. Diz o artigo 65. Pichar ou por qualquer outro meio conspurcar edificação ou monumento urbano. Edificação ou monumento. Então, você entende o delito de pichar, sujar ou conspurcar, especificamente sujar, pichar com a tinta, conspurcar, fazer dano, sujar, uma edificação qualquer, seja um monumento urbano ou uma edificação qualquer. Muito bem. Qual é a pena para esse delito? A pena é de detenção de três meses a um ano de prisão. Agora, vamos comparar essa pena a outra visivelmente menor, que é a do crime de dano do Código Penal. Código Penal, crime de dano, no artigo 163. Diz o artigo 163. Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Pena. Detenção de um a seis meses ou multa. Então, eu tinha uma detenção que, na Lei nº 9.605, vai até um ano e, no Código Penal, uma detenção que vai até seis meses. Ou seja, metade. Agora, qual é o problema? O problema, ele vai se repetir em todas as vezes que eu tiver, ou pode se repetir em todas as vezes que eu tiver, um delito supra-individual, de um bem jurídico supra-individual, comparado com um delito, com um crime de dano efetivo a um bem jurídico bastante concreto, bastante tradicional, como no caso do dano, é o patrimônio. Você percebeu que houve uma incongruência na pena? Se você percebeu, você já sabe onde eu quero chegar. A pena do delito de pichação é o dobro da pena do delito de dano. O que significa que, na prática, se uma pessoa for pega pela autoridade policial, pichando um muro, ela vai ter uma pena maior do que se essa mesma pessoa tivesse colocado o muro abaixo. Ou seja, se tivesse derrubado o muro. Uma situação anedótica, claro, é a da pessoa que está pichando, então, ela é parada pela polícia, e se ela for uma pessoa que conhece a lei, ela vai preferir falar para o policial, espere um pouquinho antes de me levar para a delegacia, vou pegar aqui uma marreta e vou destruir o muro que eu estava pichando, porque se eu destruir o muro que eu estava pichando, a minha pena vai ser a metade. Como será que eu explico essa incongruência? Teoricamente, é fácil de explicar. Quando o legislador faz um delito do Código Penal, ele fez pensando na individualidade, no patrimônio, e esse patrimônio tem um valor determinado. Apesar até do nosso Código Penal ser bastante patrimonialista, que é verdade, o Código Penal, a parte especial, estou falando de 1940, dá bastante valor ao patrimônio, às vezes mais até do que a liberdade individual, isso é um fato, ele vai dizer, ele vai pensar o patrimônio como algo relativo a uma pessoa só. E o dano a esse patrimônio é um dano relativo a uma única vítima. Basicamente, o pensamento é esse, embora você sempre possa entender que lesionar a lei é lesionar como um todo o ordenamento. Quando o legislador constrói a lei 9.605, ele pensa na pichação não como um dano ao indivíduo, mas como um dano à coletividade. Ou então, como um perigo abstrato, mas um perigo abstrato a um bem jurídico gigantesco, que é o nosso próprio meio ambiente urbano. Ele pensa, se todos picharem o muro, aí o delito cumulativo, se todos conspurcarem o muro, eu simplesmente vou ter um meio ambiente urbano no qual eu não consigo viver. Em termos normativos, eu tenho essa dupla valoração, mas, em termos reais, na verdade, eu tenho dois atos que são parecidos, porém, o ato mais grave foi entendido pelo legislador como uma ofensa mais leve, a partir do bem jurídico, e o ato mais leve, que seria pichar, foi ofensa, entendido pelo legislador como uma ofensa mais grave, simplesmente porque seria ao meio ambiente urbano. Existem outros exemplos parecidos. Vou trazer agora mais um que, pela literalidade, se resolve, mas, também, ou voltando a envolver o Código de Defesa do Consumidor, vai trazer para você uma série de questionamentos sobre a legitimidade do delito de perigo abstrato. Novamente, o perigo abstrato, como uma forma que me faz perguntar até que ponto eu posso criminalizar o perigo do perigo, o perigo que não consegue fazer dano a ninguém, mas que é entendido pelo legislador, simplesmente como algo que pode causar dano. Vamos ver como isso funciona? No Código de Defesa do Consumidor e na Lei 8.137. Diz o artigo 66 do Código de Defesa do Consumidor. Fazer afirmação falsa ou enganosa, ou omitir informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos e serviços. Pena, detenção de três meses a um ano. Então, dirá o parágrafo primeiro, incorrerá nas mesmas penas quem patrocinar a oferta. O artigo seguinte, Código de Defesa do Consumidor, veja lá o artigo 67. Fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber ser enganosa ou abusiva. Veja que o Código de Defesa do Consumidor, ele traz um perigo abstrato. Você já consegue entender por que, esse você está acompanhando o nosso curso até aqui. Ele não exige dano. Ele simplesmente diz, a partir do momento em que alguém faz uma propaganda abusiva, ou faz uma propaganda enganosa, já existe a pena. Já é prevista a pena, já é combinada a pena. Você se pergunta, bom, mas, e onde está o perigo? Vamos responder depois. De toda forma, você sabe que o perigo não está previsto no artigo, dando menos ainda. Mas o perigo não está previsto no artigo. O perigo está meramente presumido. Não se deve fazer afirmação falsa de produto, não se deve fazer publicação, publicação de propaganda, qualquer tipo de propaganda que não seja a absoluta verdade, a verdade total. Muito bem. Mas veja como é parecido a conduta da lei 8.137 de 90, que traz, entre outros, os crimes tributários, não é isso? No seu artigo 7º, inciso 7º. Diz o artigo, Constitui crime contra as relações de consumo. Preste atenção. Constitui crime contra as relações de consumo. Inciso 7º. Induzir o consumidor ou usuário a erro, por via de indicação ou afirmação falsa ou enganosa sobre a natureza, qualidade do bem ou serviço, divulgando-se, qualidade do bem ou serviço, utilizando-se de qualquer meio, inclusive a veiculação ou divulgação publicitária. E a pena chega a ser quatro vezes maior. Onde está a chave da interpretação da diferença de uma propaganda enganosa do artigo 66 do Código de Defesa do Consumidor para a mesma propaganda enganosa, aparentemente, a mesma propaganda enganosa da Lei nº 8.137, sendo que o aplicador da lei, quando você é aplicador da lei, você não está vendo o fato a partir do Código. Você está vendo o fato e a partir daí se pergunta, esse fato representa um injusto? Em outras palavras, uma propaganda enganosa significa uma propaganda enganosa, uma propaganda que engana o consumidor significa uma propaganda enganosa da Lei nº 8.137, com a pena quatro vezes maior, ou do Código de Defesa do Consumidor, que tem a pena máxima de detenção de seis meses. Como eu faço essa distinção? Então, nesse caso, existe um elemento do tipo penal que me garante uma diferenciação. Mas, ao mesmo tempo que ele me garante uma diferenciação, ele me coloca uma nova pergunta. Vamos lá, preste atenção bem no que diz o inciso 7º do artigo 7. Induzir o consumidor ou usuário a erro. Perceba o núcleo da conduta. Induzir o consumidor ou usuário a erro mediante uma propaganda enganosa. Não é só, ao contrário do Código de Defesa do Consumidor, fazer uma propaganda enganosa. Significa induzir pela propaganda enganosa. Na prática, se você está prestando bastante atenção, você já percebeu. No artigo 7º, inciso 7º da Lei nº 8.137, eu preciso ter um consumidor induzido a erro. Ainda que ele não tenha uma lesão patrimonial, existe alguém que foi induzido a erro. Se você pensar que o bem jurídico dessa relação é a confiabilidade, confiabilidade, eu já tenho um dano existente aí. A confiabilidade das relações de consumo, eu já tenho um dano existente aí. Porque veio alguém e disse, estou induzido a erro. Eu me confundi por conta dessa propaganda, eu me confundi por conta dessa afirmação falsa ou enganosa. Bom, então, sobra o artigo 66 do Código de Defesa do Consumidor, que é o mero perigo abstrato. A partir do momento que se faz uma informação, uma publicação, uma propaganda, ou até uma etiqueta, qualquer afirmação, falsa ou enganosa sobre determinado produto, eu já tenho configurado o delito. sem perguntar se houve qualquer tipo de dano, sequer a relação de consumo, sequer a confiabilidade, porque já está ali colocada, já está ali prevista como uma presunção que qualquer propaganda enganosa fere o ordenamento ou coloca em risco algum bem jurídico que eu não vou nem questionar agora, para perguntar qual é. Agora, vamos mais adiante um pouquinho? Se você é promotor de justiça, você é delegado de polícia, você é juiz, e aparece então alguém conduzindo uma pessoa pelo delito ao delegado, vamos supor, pelo delito do artigo 66 do Código de Defesa do Consumidor. Por exemplo, a pessoa estava numa loja em que ela anuncia, como havia antes, que a garantia desse produto é eterna. olha, leve esta caneta ou leve este conjunto de facas ou leve esta própria gravata, porque ela vai durar para sempre. Ela vai durar para sempre, esse produto vai durar para sempre, essa gravata, por exemplo, vai durar para sempre com uma garantia por escrito do fabricante. Dura para os séculos dos séculos. Muito bem, o policial então apreendeu, trouxe para um boletim de ocorrência na delegacia o anunciante desse produto, dizendo, ele está fazendo uma afirmação falsa, delegado, veja aqui, e traz testemunhas, que são as testemunhas que estavam comprando a tal da gravata ou qualquer outro produto. Mas agora a testemunha responde, eu estava comprando a gravata, cuja garantia é pelos séculos dos séculos, é eterna. Mas é claro que eu não estou comprando por causa dessa afirmação. Eu sei que é uma afirmação falsa, eu sei que é uma afirmação enganosa. E todas as testemunhas ali acabam dizendo a mesma coisa. Não existe erro, não existe forma de nos induzir a erro, porque nós não acreditamos nessa propaganda falsa. Eu pergunto a você, ainda assim, você, como delegado, consideraria aquela propaganda como crime do artigo 66? Você, como juiz, entenderia que existe algo mais relevante, mais material, mais concreto do que a própria suposição do Código Penal, vontade do legislador no sistema democrático, vontade do legislador de que aquela propaganda seja efetivamente punida, porque supõe o legislador que aquela propaganda vai causar dano, mesmo com todos aqueles envolvidos dizem, não, essa propaganda é inócua para causar dano, porque eu não acredito nela, eu a tive como falsa e eu comprei o produto apesar dela. esse é um dos tantos problemas dos crimes de perigo abstrato. Mais ou menos relacionado a isso, nós temos mais um ou uma pergunta de o nosso aluno. Vamos ouvi-la? O crime de omissão de socorro é um crime de perigo? Muito bem, nós já vimos que o crime de omissão de socorro, ele está entre o rol daqueles crimes clássicos de expansão do direito penal. E a pergunta agora vem, se trata de um crime de perigo? Se trata de um crime de perigo abstrato ou concreto? Eu colocaria ainda acrescentaria essa questão. Veja, o crime de omissão de socorro, ele é um dos grandes problemas de legitimação. Para responder a pergunta de legitimação do direito penal, para responder a pergunta do nosso estudante, basta ler o delito de omissão de socorro, que você vai perceber que ele traz algumas figuras de perigo abstrato e outras figuras de perigo concreto. Mas, antes de nós passarmos para esse delito especificamente, ou para a questão de ser perigo abstrato ou perigo concreto, eu vou lhe fazer uma pergunta antes sobre legitimação. Qual é o bem jurídico protegido pelo crime de omissão de socorro? Eu tenho que saber isso, porque se eu não pensar qual é o crime, qual é o bem jurídico que está por detrás, ou qual é o valor, se eu não quiser falar em bem jurídico, que está por detrás desse delito especificamente, eu não vou saber a que lá está se trata de um delito, um crime de perigo abstrato ou crime de perigo concreto. E aí vem a minha pergunta principal. O legislador, ele pode fazer com que a pessoa seja obrigada a agir para salvar outra pessoa que ele não conhece? O que legitima essa obrigação de salvar alguém que está em perigo, mas cujo dano não foi causado pelo próprio agente? Ou, no caso, pelo próprio omitente, por aquele que se omite em salvar? Vamos pensar um pouco a respeito disso? Vamos vendo aqui o artigo 135 do Código Penal tal qual ele está disposto. Deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo sem risco pessoal, a criança abandonada ou extraviada, a pessoa inválida ou ferida ao desamparo, a pessoa inválida ou ferida ao desamparo ou em grave e iminente perigo. Ou seja, um perigo que ainda pode acontecer, apesar de grave e iminente, que pode acontecer o perigo. ou não pedir nesses casos o socorro da autoridade pública. Pena, detenção de um ou seis meses ou multa. Olha que interessante a questão linguística, quer dizer, falar em grave e iminente perigo. Ele está falando de eminente perigo, um perigo grande, está falando de um perigo iminente, um perigo que está para ocorrer. Pena de um a seis meses ou multa. Figuras de perigo concreto, nós já vimos, pessoa deve estar em grave e iminente perigo. Figuras de perigo abstrato, deixar de prestar assistência à criança abandonada ou extraviada. Perceba, o legislador diz, o fato de ser uma criança extraviada, eu já suponho que ela esteja em perigo. Ainda que não esteja, esse perigo é suposto, você tem que socorrê-la. Mas, por que eu, cidadão, sou obrigado a socorrer determinada pessoa? Por que eu, cidadão, tenho um vínculo de prestar um socorro, ou sou obrigado a prestar um socorro por um vínculo com uma pessoa que eu não fiz criar, eu não criei esse vínculo por uma responsabilidade anterior? Em outras palavras, a grande questão, existe a proteção de um dever geral de solidariedade? Olha como isso é complexo. Percebe comigo, o Estado pode me obrigar a ser solidário? Vou dar um exemplo, bastante claro, para você ver se entra em omissão de socorro para perigo iminente ou não. Você está à beira de um precipício. Vem uma pessoa caminhando, olhando para outro lado que não o precipício fotografando outra parte da paisagem, ela vai caminhando devagar, olhando para outro lado com sua câmera fotográfica, com sua câmera fotográfica olhando para outro lado. E você percebe que se ela der mais dois passos, ela vai cair. Vai cair do precipício e morrer. E o que acontece? Ela dá esses dois passos, cai do precipício e morre. Alguém que estava observando a cena ou a cena foi filmada de longe, percebe, e você? Você viu que aquela determinada pessoa poderia, estava na iminência de morrer, estava na iminência de cair no precipício e você não a alertou. E eu pergunto, você cometeu o delito? A pergunta é controversa. Eu tenho ou não uma obrigação de solidariedade. Naquele momento em que eu me omiti a avisar que a pessoa morreu, eu estou cometendo um delito? Bom, que eu estou sendo mal, que eu não estou sendo fraterno, que eu não estou sendo solidário, é evidente. Mas, estou cometendo um delito com base em qual bem jurídico violado? Qual é a legitimação? Se eu dissesse, olha, eu queria que a pessoa tivesse toda a liberdade de se movimentar por ali, inclusive ela própria colocando-se em risco de cair no precipício. A pergunta já é controversa, mas vai ficar mais, porque nós vamos comparar o delito de omissão de socorro a outro delito muito parecido. Vamos comparar o delito de omissão de socorro do 135 do Código Penal ao delito de omissão de socorro no trânsito. E se você estiver atento ao que é a redação do homicídio da omissão de socorro no trânsito, você vai perceber que tem muito mais para questionar acerca de legitimidade desse delito, principalmente quando se tratar de um delito de perigo de uma das figuras de perigo abstrato. Vamos lá? Falo do artigo 304 do Código de Trânsito Brasileiro. A princípio, ele é uma figura de especialização da omissão de socorro para o trânsito. Vamos ver a sua redação específica. Deixar o condutor do veículo na ocasião do acidente de prestar imediato socorro à vítima ou não podendo fazê-lo diretamente por justa causa, deixar de solicitar auxílio da autoridade pública. Mais ou menos figura parecida à omissão de socorro do Código Penal aplicada ao trânsito. Detenção de seis meses a um ano ou multa se o fato não constitui elemento de crime mais grave. Agora, preste atenção comigo no parágrafo único desse artigo e veja, se questione, você que já está nos acompanhando, sobre sua legitimação. Artigo 304 do Código de Trânsito Brasileiro e seu parágrafo único. Incide nas penas previstas nesse artigo o condutor do veículo, ainda que sua omissão seja suprida por terceiros ou que se trate de vítima com morte instantânea ou com ferimentos leves. Vou repetir, ainda que sua omissão seja suprida por terceiros ou que se trate de vítima com morte instantânea. o legislador conseguiu criar o que ouvi pela primeira vez do professor Vicente Greco quando eu fazia doutorado, logo ao analisar a lei saindo do forno, que o legislador havia criado a omissão de socorro ao cadáver. é crime omitir socorro ainda que a vítima tenha morte instantânea. Como linguagem comum, como linguagem natural, você percebe a intenção do legislador, você refaz a cena de um atropelamento e percebe, puxa, alguém atropela outro e não para para socorrer, atropela outra pessoa, não para para socorrer, essa pessoa tem morte instantânea, chega uma ambulância, percebe que a vítima está morta, não é? E aí se questiona ao motorista, puxa, você não parou para socorrer? para que o motorista não alegue que o socorro dele seria inócuo porque ele não tinha como socorrer a vítima já que estava morta, a diferença do artigo da tradição do artigo 135 da omissão de socorro do Código Penal, o legislador quis, pensando, talvez, numa solidariedade no trânsito, colocar o parágrafo único, trazer o parágrafo único, prever no parágrafo único que se mesmo ainda que com a vítima morta, ainda que com a morte instantânea da vítima, nós continuamos tendo o tipo penal para evitar interpretações a favor do motorista omitente, do motorista que evitou os cuidados necessários para a segurança e a solidariedade no trânsito, principalmente a solidariedade. Porém, você vai perguntar de forma mais contundente, já que você já é um penalista. E agora, como que eu faço para legitimar um crime, para justificar a criminalização daquele que tem que tomar uma atitude totalmente inócua em termos de saúde, em termos de resultado? Eu posso, como legislador, obrigar o cidadão a parar para socorrer um cadáver? Qual é a ideia aqui o legislador, que o legislador quer com esse ato? o que ele quer garantir? Será que, nesse caso, eu não estou no direito penal que manda apenas porque quer mandar? Será que eu não estou no direito penal que diz eu proíbo porque eu quero proibir, porque eu quero educar o cidadão? Eu posso trazer um direito penal que apenas eduque, que faça com que o cidadão tome uma atitude que ele sabe que não protege nenhum bem jurídico apenas para que ele seja aparentemente solidário? Nós estamos aí então diante de um risco, mas não só um risco, um risco do risco do risco, não é? Aquele que talvez se parasse diante da vítima que já estava morta, talvez educasse os demais ou a si mesmos dizendo pare para ser solidário quando atropelar alguém. Tenho que ser solidário? Tenho, mas dizer que o direito penal me força a isso é uma dessas questões hermenêuticas que nós vamos tentar, que nós estamos tentando decifrar. E para tentar decifrar, para tentar decifrar, nós temos mais uma pergunta de um estudante. Qual o bem jurídico protegido pelo delito do porte ilegal de arma de fogo? A pergunta nos interessa muito por dois motivos. Primeiro, porque o porte ilegal de arma de fogo é utilizado como um dos clássicos e mais contundentes argumentos em favor dos crimes de perigo abstrato. Pensa você comigo, quem porta arma de fogo se é uma pessoa que porte ilegal, que se comporta bem com a arma, ou que sabe que não vai ser violenta, qual é o delito que ela está cometendo? Vamos dar um exemplo mais concreto. Uma pessoa que tem o seu revólver, tem a sua espingarda especificamente para se defender de animais selvagens durante a sua estada na selva, na mata, e nós gostamos sempre de estudar o direito penal urbano, mas, claro, o Brasil tem ainda muita, graças a Deus, o Brasil tem ainda muita mata, muitos animais, e pode ser que alguma pessoa precise dele para a sua defesa se tentar adentrar, explorar a mata, fazer uma pesquisa na mata, por exemplo, e essa pessoa traz a espingarda dele para a cidade, ela não devia ter trazido, sabe que não a pode portar no ambiente urbano, mas a porta, ele é a pessoa mais pacífica do mundo, incapaz de matar alguém, que alguém então vai dizer, puxa, que risco ele oferece à sociedade com aquele porte ilegal daquela arma, se outra pessoa mais violenta que está por aí convivendo conosco, pode matar um desafeto com uma faca de restaurante, então por que eu vou punir, vou prender aquele que simplesmente trouxe a sua arma, não oferecendo um risco concreto, e ele pode fazer testes, estou indo muito longe, mas ele faria testes psicológicos, dizendo, olha, uma pessoa pacífica, ele comprovaria que aquela arma não é para ser utilizada na cidade, que ele trouxe, enfim, porque errou, porque não deveria ter trazido, mas estava lá ela carregada, ou até desmuniciada. Muito bem, essa questão já foi levantada ao Supremo Tribunal Federal. quando houve a tentativa bastante razoável de retirar o delito do porte de arma, do nosso ordenamento, do porte legal de arma, por ser um crime de perigo abstrato. Nobias Corpus 104, 410 do Rio Grande do Sul, vai ser textualmente dito dito que é a segurança pública o bem jurídico tutelado pelo porte de arma. Vou ler aqui para vocês. Baseado em dados empíricos, diz, esse HC, o legislador seleciona grupos ou classes de ações que geralmente levam consigo indesejado perigo ao bem jurídico. A criação de crimes de perigo abstrato não representa por si só comportamento inconstitucional por parte do legislador penal. Essa definição é clara. E mais adiante diz, há no contexto empírico legitimador da veiculação da norma, aparente lesividade da conduta porquanto se tutela a segurança pública, artigo 6º e 144 da Constituição Federal, indiretamente, indiretamente a vida, a liberdade, a integridade física e psíquica do indivíduo. Então, muito bem, quando se diz que a segurança pública é o objeto de tutela desse delito, indiretamente a vida, eu não tenho como dizer que ele é ilegítimo. Quem não quer uma proteção da segurança? O que nós temos que nos perguntar é se a distância da proteção desse bem jurídico simplesmente pelo porte de arma é adequada. O Supremo Tribunal Federal entendeu que sim. Com isso, nós terminamos as questões mais pontuais da hermenêutica do nosso Código Penal comparado com a legislação extravagante. Você vai lembrar comigo que nós refletimos sobre a necessidade de codificação ao lado da impossibilidade de trazer todos os tipos penais dentro do Código. Nós pensamos na possibilidade ou na probabilidade de grandes incoerências quanto mais leis esparsas eu tenho e a partir daí na comprovação de que existem questões a dirimir em conflitos de norma por conta principalmente da da contradição que há ou melhor que contradição da oposição que existe entre um bem jurídico que o legislador julga importante supraindividual e o pequeno dano a ele com um grande dano para um bem jurídico que o legislador entende não importante mas cuja conduta no mundo da realidade passa a ser a mesma daí as incongruências muito obrigado e até o nosso próximo encontro ficou com dúvidas então mande um e-mail para saberdireita arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br um e-mail